E aí, clãs! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui do canal, meus queridos. Eu sei que faz muito tempo que eu não faço um vlogzinho aqui, ainda mais de viagem. E olha onde estou, meus queridos, nessa cidade encantadora que é Cartagena, aqui na Colômbia. Então, mano, tô gravando um vlog muito, muito legal pra vocês aí, que, cara, mostra coisas de futebol, mostra como foi a Copa América aqui. Eu encontrei o neto, mano, nessa viagem. Enfim, uma viagem muito legal que eu queria compartilhar aí com vocês. Então, já sabe, já vai deixando aquele like, porque é onde eu tô, meus queridos. Eu tô numa parte muito importante aqui de Cartagena, que é a Torre do Relógio na Cidade Amuralhada. E se você gosta desse estilo de conteúdo e caiu aqui de paraquedas, não me conhece, muito prazer. Sou o Eduardo Cardoso, meu Instagram tá aí na tela. E também aqui na descrição tá o meu canal secundário, que é onde eu vou postar os outros vídeos aqui da viagem. Como esse canal aqui eu dou prioridade pra vídeos de futebol, lá eu vou priorizar os vídeos de vlog. Então, se você curte, vai lá que tem vídeos dos Estados Unidos, tem vídeos aqui da Colômbia, do supermercado na Colômbia, enfim. Só dá ali, só vamos. Se inscreve aí no canal, se inscreve no canal secundário, deixa aquele like pra dar aquela ajuda, aquela moral da hora pra gente. E bora pro vídeo. Eu tenho certeza que esse é o aeroporto mais vazio que eu já vi na minha vida. E olha o que eu encontrei aqui no aeroporto, rapaziada. Crack Neto. E cara, quero saber o que que tá pior hoje em dia. Acompanhar os caras do Corinthians ou os do Grêmio? Internacional tá pior. Tá muito pior. E o Grêmio vai me recuperar. A verdade é o Thiago Nunes, ele precisa entender o que é o Grêmio, né? Sim. Porque talvez ele não tenha esse entendimento, né? Exatamente. O Corinthians já tem um time ruim. O clube é muito forte, né? O Grêmio tem... Mas tem uns pés de rato, né? Mas muito pés de rato, muito o Zé Ruela. Agora o Grêmio precisa se estruturar na parte tática, né? As pessoas estão muito mal. Mas é um trabalho que vai feito com o tempo, né? É, mas o Grêmio tem camisa. Não que o Corinthians não tenha, muito pelo contrário. O Corinthians tem uma baita camisa, mas é dura, Arauz, né? É. O Luan, que era do Grêmio, né? Três anos atrás. É complicado, é complicado. Mas muito obrigado. Bonito esse negócio aí, hein? Da hora, né? Não tá fraco, não, né? É nóis, Grêmio. É nóis. É os guris do Grêmio. Beleza. Valeu, garotinho. Sucesso. Obrigado. Após uma recepção calorosa dos meus fãs da Colômbia e ser ovacionado pela multidão, eu fui bater um rango. E na parte de cima, lá do aeroporto de Bogotá, eu achei um lugar super barato, com um lugar que tem uma vista pros Andes. Mas Bogotá não era o meu destino final. Lá eu só fiz uma parada, almocei, então eu peguei um voo pra Cartagena. Já estamos em Cartagena. Enfim, cheguei aqui no quarto de hotel. Estou no hotel San Martín. Um hotel muito charmozinho, muito bonitinho, estilo colonial espanhol, tá ligado? E eu vou ficar aqui nesse quarto com os meus pais, minha cama, eles vão ficar ali. É um quarto bem simples, tem uma TVzinha, uma Z-Box padrão, né? Olha aqui, ó. É um mini closet. E a gente agora vai tomar um banho, se arrumar, se trocar bem rapidão, pra gente ainda hoje dar uma visu aqui na cidade que a gente não conhece. E agora eu estou aqui dentro da Praça Central de Cartagena. Essa praça que já teve diversos nomes durante a história, tá ligado? Durante o período que ela existiu. E é uma praça muito, muito antiga, inclusive tá a data aí na tela. Pra eu não falar, né, besteirinha sem ter certeza. Enfim, rapaziada. Aqui aconteceu muita coisa que eu tenho certeza que o povo aqui da Colômbia não se orgulha de ter vivido. Mas assim, rolou venda de escravos e tudo mais. Então tem muita história, tem muito conteúdo que eu poderia trazer pra vocês, mas aí eu não conseguiria colocar tudo em um vídeo, né? Então como eu quero deixar esse vídeo aqui mais tranquilo, vou mostrar outras coisas também. Pessoal, aqui era alto na época, hein? Mó diferente, olha isso. Olá, amigo. Chegou a gente. Que lugar mágico, galera. Que lugar lindo. Eu sou apaixonado por história, então não tinha como eu não gostar de uma cidade que é completamente histórica. Imagina jogar um fute com essa vista. Do lado das muralhas aqui, marzão lá e boca grande. Caraca, é muito lindo esse lugar, cara. E terrão, hein? Raiz. A pirataria de verdade teve muito presente nessa cidade aqui há alguns séculos atrás, né rapaziada? Só que aqui na Colômbia, pra quem curte futebol agora falando, também aconteceu uma coisa que envolve pirataria, mas é do modo que a gente conhece melhor hoje. Lá pelos anos 50, mais ou menos, 40, 50, aconteceu uma coisa chamada Liga Pirata. Aí você me pergunta, o que foi isso, Duduzinho? Então, meus queridos, o futebol aqui na Colômbia foi muito tardio. A primeira vez que a seleção deles realizou um amistoso foi depois que já teve três Copas do Mundo. Então, acho que por aí já dá pra entender mais ou menos, já dá pra saber do que eu tô falando. E antes da FIFA chegar por aqui em terras colombianas, eles tinham a sua própria liga que independia da FIFA, tá ligado? UEFA ou qualquer coisa do gênero. Até porque a UEFA é da Europa, né? Então não tem nada a ver. E pra isso, eles acabaram criando a sua própria liga, que foi chamada depois de Liga Pirata. Então, os caras podiam contratar gente do mundo inteiro sem ter que pagar o passe que a UEFA estabelecia dos jogadores e tinha de acordo com os times e tudo mais. Então, pra vocês terem uma ideia de quem jogou aqui nessa época, nos anos 40, nada a mais, nada a menos que de Stefano, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, mano. Então, muita gente importante passou por aqui e se vocês quiserem eu conto um pouco mais sobre isso aí no canal. Bagulizada, muito bonito aqui. Parece até a morena que eu não tenho. E aqui, exatamente onde eu tô, galera, rolou uma cena com o Will Smith. Ele já gravou um filme aqui, que é aquele Projeto Gemini. Mas aí, curiosidade, o Will Smith gravou aqui, exatamente onde tá esse carro. E na noite seguinte, teve semifinal de Copa América, Colômbia e Argentina. E é óbvio que eu tinha que ir lá pra mostrar como foi o clima pra vocês. Vou subir agora, rapaziada, num lugar chamado Bourbon Ibiza. É tipo um rooftop, um telhado onde vai passar o dupe. Vamos ver como é que vai ser. Mano, foi quase um gol. Eles tão comemorando como se fosse gol, rapaziada. Ó lá. Caramba, reflê, eles comemoram, mano. Mano, nem pra comer o pessoal tira o olho da tela, velho. Ninguém. Gol da Argentina, rapaziada. Gol da Argentina. Todo mundo pistola. Mano, eu tô com a camisa da Colômbia, eu quero mais que a Argentina vença pra ter clássico na final, papai. Bora, Colômbia! Gol do empate, rapaziada. Gol do empate. Eles comemoram até o replay, mano. Não tem como. O jogo acabou indo para os pênaltis. O pessoal do bar desligou ali basicamente todas as luzes e eu não consegui gravar absolutamente nada. E cheguei aqui agora na Playa Blanca, ou Playa Blanca, se quiser falar aí com o sotaque deles, né, obviamente. E esse lugar aqui fica na Isla Baru, ou Ilha Baru. E que não é bem uma ilha, na verdade. Esse lugar aqui é uma península. Tem como você chegar aqui de carro e vai mais ou menos uns 40 minutos. De barco é quase que a mesma coisa, só que o preço do barco e o preço das coisas aqui no geral é bem bom, é bem barato. De barco a gente pagou mais ou menos ali 70 mil pesos por pessoa, que dá uns 70 e pouquinhos reais, mais ou menos. E de carro sai basicamente 40. Tudo bem, é metade do preço, mas você aproveita muito mais vindo pelo mar, já que você passa aí por ilhas de verdade, né, ilhas mesmo, não penínsulas, que tem uns fortes, tem umas coisas bem legais assim, tanto antigas quanto construções novas, de resorts novos. Aqui onde eu tô agora é uma parte da praia que é bem turística e ela vai até lá no fim, se eu não me engano. A extensão, pelo que eu sei aqui, é gigante e por mais que não pareça aqui agora, mas tem como fazer snorkeling, o dia não tá lá dos mais bonitos hoje, tá um pouco nublado, provavelmente chove à tarde, mas o lugar aqui é muito, muito bonito. Isso mesmo, sem estar aquele solzão maravilhoso, ó, pra vocês terem uma noção, não tá tudo aqui. Meus queridos, outra coisa que é barata aqui, ó, é passeio de jet ski, mano, é animal, é uma experiência absurda e você nem precisa ter carteira, tá ligado? Eu tenho, mas nem precisava, então dá ali, dá uma voltinha. Tchau, 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 tchau. E o tempo acabou melhorando por aqui, rapaziada. Até que rendeu, saca a sua. Mó solzinho, até que enfim, fez sol nesse lugar. Mas enfim, é muito lindo, hein? Olha aí. Tem um lugar que eu não esperava que ia tão cedo, mano, pro Caribe. Será que essa máscara aqui é o protégio da coroa, tá? Eu espero que isso seja. Bagulizada, vamos nos norcar, então, né? Aproveitar o sol, aproveitar o sol, espero não me torrar. Mas quero chegar nos Estados Unidos, monedeio, monedeio. E se você que tá assistindo esse vlog, não deixou seu like, o que você que tá fazendo, meu querido verde gota? Já vai deixando esse like agora e se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo como esse. E também não perdeu o vídeo que eu postei, se eu postei, né? Porque eu não sei nem se eu consegui ir lá dos Estados Unidos. E também os vídeos antigos dos Estados Unidos que já tiveram. E tomara que essa música não me dê copyright, essa desgraça. Mas vamos lá, vamos lá. Tava triste, agora não fez sol, então até mais nada. Tava triste, agora não fez sol. E esse vídeo vai ficando por aqui, mano. A partir de agora eu estou indo lá para os Estados Unidos. Então se você quer ver o vídeo dos Estados Unidos, gravando com o pessoal do Desimpedidos e tudo mais. Vai lá no canal secundário, se inscreve lá que vai ter um conteúdo muito legal. E muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui, mano. Tamo junto demais. Não esquece do likezão. Não esquece de compartilhar o vídeo também para o máximo de pessoas possíveis. E é nóis!